30 toneladas de ração parece muita coisa. Se a gente colocar uma média que cada cão e gato come 5 quilos, equivale a dizer que a gente precisaria de 6 mil pets só se alimentando desse tipo de ração. E parece bastante, mas se a gente pensar no Brasil, são 5.570 cidades. Então se tivesse um pet em cada uma dessas cidades comendo ração vegana, a gente chegava nas 30 toneladas. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para o seu pet. Olha essa pergunta interessante que o Aloy fez para nós. Ele colocou, quantas toneladas de ração vegana são vendidas por mês na VegPet? Só essa pergunta, esse comentário que ele fez, gerou um vídeo inteiro. Então é bem importante que vocês também participem aqui nos comentários. Eu deixei naquela imagem 30 toneladas. E eu vou mostrar nesse vídeo por que ele é um número mágico e que se a gente não chegar nessas 30 toneladas, pode ser que não tenha mais ração vegana. Também eu vou compartilhar quantas toneladas por mês a gente gira aqui na VegPet. Eu não vou falar de marca individual, até porque isso é bem sensível do ponto de vista estratégico, mas eu vou dar uma noção geral para vocês. Curte os nossos vídeos, deixa aqui embaixo um gostei ou não gostei. Também faz a inscrição, isso tudo é muito importante. O YouTube vê que o conteúdo é relevante, mostra para mais pessoas, e a gente faz novos vídeos gravando os comentários que vocês deixam para nós. Toda a empresa, especialmente a VegPet, que é um e-commerce, e a Bicho Green, que é uma marca de produto próprio, ela precisa crescer. A gente está todo mundo passando por problemas de inflação, vendo preços de combustível, dólar, toda a parte de cesta básica, todos esses valores aumentam muito. E uma forma que a empresa tem para proteger as margens que ela tem, é vai perder a margem, mas ela aumenta o faturamento para tentar compensar. Se não acontece esse crescimento, a empresa ou vai precisar mudar o modelo de negócio dela, fazer uma adaptação, trazer alguma inovação, ou ela traz um produto diferente, ou ela consegue fazer uma mudança no modelo de negócio dela, porque se ela continuar perdendo margem ao longo do tempo, ela simplesmente quebra. E aí deixa de existir aquela empresa ou aquele produto no mercado. Por isso é tão importante a gente apoiar pequenas empresas. Diferente das grandes empresas que normalmente têm capital aberto, são listadas na Bolsa, ou até mesmo as empresas que não estão listadas na Bolsa, mas elas têm bastante caixa para suportar esses momentos de crise mais intensa, as menores sofrem demais quando têm crise. Eu quis fazer essa introdução para vocês, para a gente olhar agora como que funciona a produção das rações. Tem dois caminhos. O primeiro caminho seria a gente criar uma fábrica. Então a gente teria que investir numa indústria, teria que ter maquinário, teria que ter os profissionais da área de produção, administração, controle de qualidade, e toda a parte que envolve você lidar com uma indústria de fabricação própria. Uma segunda opção é a terceirização. Então a gente pega uma indústria que já atua em determinado segmento de mercado, ela tem uma capacidade ociosa de produção, você aloca uma parte desse tempo para fazer a terceirização do seu produto. Quando a gente escolhe o caminho da terceirização, você precisa atingir um volume mínimo de produção, porque senão deixa de fazer sentido para aquela indústria. Imagina que aquela indústria tem a capacidade produtiva de 10 horas por dia. E dentro dessas 10 horas por dia, você vai colocar um projeto seu que vai usar 2 horas daquelas 10 horas. Ela ainda tem 8 horas ociosas de produção. E outras empresas podem demandar para ocupar toda a capacidade de produção. A gente quer fazer a terceirização e a gente usa 2 horas. Existe uma outra indústria que também quer fazer a terceirização e eles usam 8 horas. Para a fábrica que está fazendo e recebendo esses pedidos, é melhor que ela tenha mais espaço nas linhas dela do que pequenos espaços de tempo de produção. Até por uma questão de eficiência, de aproveitamento dos recursos, de limpeza do maquinário. Para vocês terem uma noção, as fábricas desse segmento de ração, normalmente precisam de um turno de batida de 30 toneladas de ração para ser algo viável. E aí agora você está pensando, legal, se são 30 toneladas, quanto será que a VegPet gira entre as rações vegetarianas e veganas todos os meses? Isso também oscila um pouco. Tem mês que sai mais, tem mês que sai menos. A gente gira em média entre 5 e 8 toneladas desse produto. Ou seja, a gente precisa muito aumentar entre 4 e 6 vezes a quantidade de vendas das rações veganas para ter uma perspectiva melhor de futuro. Para que a gente consiga respirar e trazer outras linhas, variações. Mas antes de tudo isso, essa linha que a gente tem, ela já deveria estar nesse patamar de produção. E como que a gente faz para chegar nesses volumes? Primeira forma é captar investimento externo, colocar na nossa empresa para que a gente faça mais divulgação e aí consiga girar mais as vendas até que o produto fique conhecido e aí o próprio ciclo de indicação retroalimenta o volume e vai crescendo cada vez mais. E a gente pode captar tanto de fundo tradicional ou até fundo vegano hoje no Brasil e tem vários tipos de fundo. Desde aqueles especializados em projetos plant-based, então fizeram um crowdfunding que é várias pessoas que são investidoras colocando um percentual pequeno de dinheiro, mas essa administradora vai juntando esse montante e aí ela aplica em projetos que tenham esse alinhamento com ela ou fundos de risco, que são os venture capitals, que são fundos tradicionais que eles vão colocar um valor e eles esperam retirar na venda daquela empresa no futuro um múltiplo de vezes daquele valor que ela investiu no seu projeto. Uma segunda forma de melhorar é expandir o mix de produto. Por exemplo, tivessem rações de filhote, raças pequenas, outros sabores, ou até mesmo uma ração que fosse uma linha premium, que tivesse um valor para competir com um segmento que está não na super premium da Bicho Green, mas numa linha mais de entrada, isso também faria com que a gente aumentasse o volume de vendas. E uma outra forma que eu listei aqui é através da indicação, do boca a boca, que é o que sempre aconteceu na nossa loja e com a linha da Bicho Green. Mas é um efeito lento, porque a partir das indicações a pessoa conhece a loja e aí ela compra a ração, faz a adaptação, muitos casos dão certo, alguns casos não dão certo, as que dão certo vão indicar para novas pessoas e esse fluxo de indicação faz com que o projeto cresça. E no meio de tudo isso, a gente tem que se manter vivo e saudável do ponto de vista da empresa para conseguir manter a disponibilidade das rações para vocês. Por isso que eu tenho reforçado em todo o vídeo a necessidade da gente criar essa comunidade engajada, participativa, para que a gente não dependa de capital terceiro. Não tem nenhum problema de fazer uma captação, de encontrar algum fundo. Melhor ainda se ele tiver alinhamento com a causa e com a proposta da empresa, porque para além do dinheiro ele vai abrir às vezes aproximação com pessoas que são influenciadoras desse mercado ou outras empresas que já tenham um canal de distribuição maior e possam compartilhar esse know-how com outras empresas. Mas se a gente tem essa comunidade forte, até lançamentos de novos produtos, a gente poderia fazer uma chamada de crowdfunding, falando olha pessoal, esse é o projeto, vai custar tanto, a gente precisa de tantas cotas para viabilizar, vamos juntar forças aqui na comunidade e pedir para as pessoas participarem. Mas precisa ter uma quantidade significativa de pessoas participando e dispostas a apoiar esse tipo de projeto. Então já sabe, inscrição, compartilhar com alguém, deixar um comentário, isso ajuda demais aqui o YouTube ver que o conteúdo é relevante, ele mostra para mais pessoas, a gente consegue trazer novas pessoas aqui para o canal e gera aí um ciclo virtuoso. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem. Tchau.